A luta para conseguir a cirurgia ortopédica através do SUS é muito grande. Muitas vezes demora, 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 temos que esperar em uma fila enorme. E é preciso muita paciência de fato, mas quando ela sai, não quer dizer que a dificuldade encerrou. É que tem muita gente encontrando dificuldade para fazer fisioterapia pós-cirurgia. Nós falamos desses casos na semana passada com uma reportagem que levantou uma discussão muito grande. Agora, a nossa cobrança é para entender por que isso tem acontecido com tanta frequência. Na quinta-feira, quando o RIC Notícias mostrou aqui no ar, a prefeitura informou, dizendo que quem poderia falar era o secretário de saúde, Miroslau Bailac, e que não estava na cidade. Retornava somente segunda-feira. Nos comprometemos. Olha só. Há sete anos, a Flávia teve uma lesão nos ligamentos do joelho enquanto jogava vôlei. E ficou na fila pela cirurgia. No último dia 11 de outubro, ela realizou a operação. E agora aguarda na fila para a fisioterapia. No caso dela, as sessões já deveriam ter sido iniciadas. A fisioterapia deveria ser imediata, logo no primeiro dia após a cirurgia, porque o joelho é uma parte muito importante, então ele pode travar, porque ele começa o processo de cicatrização desde já do primeiro dia. Então ele deu de primeiro 20 sessões para começar, mas até agora não consegui nem sequer começar. Por ser autônoma e estar sem trabalhar, um tratamento particular comprometeria o orçamento da família. Por isso, o atendimento pelo SUS seria essencial. Para mim é complicado porque eu sou autônoma, então eu trabalho em casa, sou viúva, tenho quatro filhos, e eu estou aguardando a resposta do INSS, que também não é uma coisa rápida, para saber se eu vou conseguir um auxílio ou não para passar esses 90 dias, que foi o que o Médio me deu de afastamento. Então é complicado. Pensar na questão de desembolsar esse valor é bem complicado para mim nesse momento. Em Cascavel, três clínicas são credenciadas para realizar as sessões de fisioterapia. Por ser de média complexidade, o serviço é de responsabilidade do governo do estado do Paraná. No entanto, a administração estadual paga para que a prefeitura organize a fila. Depende da quantidade de recursos que o estado nos repassa. Hoje, o setor conta com 40 mil reais mês para fazer as fisioterapias de todos os pacientes. As indicações clínicas de fisioterapia, as indicações ortopédicas de fisioterapia, e nessas também se incluem aquelas fisioterapias pós-operatórias. O recurso para a realização de fisioterapias é limitado, e por isso as clínicas credenciadas acumulam filas. Na tentativa de aumentar a rotatividade do sistema, cada paciente tem direito a no máximo 20 sessões. Em Cascavel, já existe um projeto para tentar resolver essa situação, mas que ainda precisa do aporte de recursos por parte do governo federal. Nós conseguimos aprovar junto ao Ministério da Saúde, junto ao PAC da União, e conseguimos o Centro Especializado de Reabilitação, e também conseguimos uma policlínica. O Centro de Reabilitação tem o valor de 8 milhões e meio de reais, e a policlínica inicialmente 17 milhões de reais, para serem construídas aqui em Cascavel. Está tudo pronto, o projeto aprovado, sem problema algum, tudo certinho. Basta apenas a União, o governo federal, nos depositar esse dinheiro. Na sequência, faremos a licitação, e depois dessa licitação, o início de obras, e que deverão levar em torno de 12 a 15 meses para serem concluídas. Então, com isso, nós vamos resolver, entre outras questões, principalmente a questão da fisioterapia. Enquanto os projetos não saem do papel, os pacientes convivem com a incerteza sobre quando vão conseguir o atendimento. Ah, eu estou bem, bem preocupada, porque é a mobilidade, né? São as pernas, então eu necessito dessa mobilidade para qualquer coisa, para trabalhar, para cuidar dos meus filhos, então eu fico bem preocupada. Lógico, estou tentando fazer uma coisa ou outra em casa, hoje em dia a gente tem muita informação com a internet, mas mesmo assim é necessário esse trabalho, né? De um profissional que esteja orientando a gente como fazer. É fundamental, né? Eu posso dizer com toda certeza, todo mundo acompanhou, fiz uma cirurgia, coloquei prótese no cotovelo em fevereiro, e a fisioterapia é dolorida, é complicada, mas um profissional acompanhando faz total diferença. Veja só, fiz uma cirurgia de grande porte, não precisei, porque tem o plano de saúde, ainda bem, mas a gente mostrou na quinta-feira, a personagem, inclusive, foi minha sogra, que hoje está de aniversário, um abraço para a dona Ana, feliz aniversário, te amo muito, que inclusive está sofrendo, e muito, já sofreu com o ombro, ficou anos na fila para a cirurgia, conseguiu fazer, não conseguiu fisioterapia, demorou muito naquela época, depois quando veio ficou com um problema, tanto que foi encostada, era servidora pública aí em semei, agora não trabalha mais, aí ficou anos aguardando a cirurgia do outro ombro, saiu agora, foi levada para a corbelha, e precisando aí, não consegue, a gente está tentando tirar de outro local para não passar, e ela perder o movimento do braço, como aconteceu no outro. Um dos personagens da matéria que nós mostramos na quinta-feira, porque várias outras pessoas estão sofrendo, e agora, novas, membros inferiores, pernas, joelho, enfim, membros superiores, braço, então, é muito complicado, é muito mais complexo, a gente precisa ter atenção, não é só fazer a cirurgia por fazer, cadê o acompanhamento depois?